Amigos, familiares e políticos se despedem de uma das mais importantes personalidades políticas do Estado. O velório do ex-governador de Santa Catarina, Antônio Carlos Conderreis, é realizado neste momento na Câmara de Vereadores de Itajaí. O enterro está programado para as 4 horas da tarde no cemitério municipal aqui da cidade. Antônio Carlos Conderreis morreu nesta terça-feira pela manhã, aos 93 anos de idade. Segundo amigos e familiares, há cerca de dois anos Conderreis estava acamado por problemas decorrentes da idade. Nos últimos meses não conseguia mais se locomover ou se comunicar. Durante o velório na manhã desta quarta-feira, amigos, familiares e personalidades políticas prestaram homenagem ao homem, reconhecido por encarar a política como uma filosofia de vida. Mas Antônio Carlos Conderreis fez, encurtou muitas distâncias, que esse era o lema, inclusive, dele, na época que era governador. Governar é encurtar distâncias. Encurtar distâncias não era apenas construir os mais de mil quilômetros de Estado que ele construiu, era encontrar as pessoas, era saúde e educação, era você diminuir as diferenças sociais, era você fazer com que as pessoas pudessem realmente ter uma vida melhor. É uma das últimas referências morais que eram incontestáveis no Brasil. E Santa Catarina tinha muito orgulho e tem muito orgulho da sua biografia e da sua história. Antônio Carlos Conderreis é de uma das principais famílias políticas de Itajaí. Formado em Direito, entre a década de 1940 e os anos 2000, foi deputado estadual por dois mandatos, deputado federal e senador da República, além de governador de Santa Catarina também por duas vezes. De 1975 a 1979, quando foi nomeado pela ditadura militar e em 1994. Enquanto deputado federal, foi relator da primeira constituinte do Brasil em 1967 e participou também da Constituição de 1988. O professor e historiador de Itajaí, Edson Dávila, lembra bem de quando conheceu Antônio Carlos Conderreis, na década de 1960. Conheci o doutor Antônio Carlos quando eu tinha 18 anos, na primeira campanha dele para o governo de Santa Catarina, em 1965. E eu, então, passei a admirar como um político íntegro, sério e principalmente disponível, aberto, a atender a todas as pessoas que o procuravam. A sua casa e a armação tinha sempre a porta aberta. Aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde está sendo realizado o velório do ex-governador Antônio Carlos Conderreis, As bandeiras do estado e do município estão a meio mastro. O governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, decretou o luto oficial de sete dias e determinou honras militares ao ex-comandante do executivo catarinense. Em Itajaí, o prefeito Volney Murastoni também decretou o luto oficial de três dias. O enterro de Antônio Carlos Conderreis está marcado para as quatro horas da tarde de hoje no cemitério municipal de Itajaí. O cortejo deve sair da Câmara de Vereadores a partir das três horas da tarde.